Tem muita coisa só fumando, fazendo smoking. Smoking, é meu fetiche por direto. What the fuck is this smoking? Só pra dar cara. É fumando, fumando. É, não tem? Tem isso também, né? Tem, tem. Mas você não faz? Não tem gravado. Ahhhh. Mas já tentei, quase morri. É, sério? Que deve ter... Que tem show na Holanda, principalmente, tá ligado? Que tem lá um tipo um super show de fetiche. Tem umas meninas que jogam a bolinha de pingue-pongue a 20 metros. Como Priscila, Rainha do Deserto, mostra isso. E aí tem umas meninas que fumam pelo Priquitão também. Imagina? Priquitão do Mac. Mas voltando pros smokings lá que você faz. Tem muito... Como é que é? Existe uma demanda das produtoras pra esse tipo de material? Ou é um material que você faz personalizado, pra fã, alguma coisa assim? Ou do smoke? Smoke. O smoke eu fumo, gente. Eu sou fumante, então... Eu sei que os meus fãs gostam. Eu fumo e posto, entendeu? Os caras te pegando e se fumando. Sim. Porque tem uns dos caras mandando... Então, mas aí o que acontece? Um certo alguém viu que esse filme, o Fumando, atrai fãs. E coloca agora eu fumando, porque os caras gostam. Ahhhh. Mas assim, eu faço tanto conteúdo exclusivo pros clientes que me pedem, como vídeo chamada. Eu faço muito vídeo chamada. E o cara fala, acende uma albora e vem. Vem de paeiro. É, normalmente eles falam em inglês, né? E aí a gente tenta resolver. E aí você vai, pega o marbouro e manda ver. É, não é bem malbouro, né? Ah, não é esse tipo de cigarro? Não, tem que ser aquele cigarro filtro longo. Ahhhh. Que é de sabor, geralmente. É, melão. É, tu tem que... Tem isso. Porque não é o fumar. É o... É toda a história. Tem que valorizar. Não, não é só isso daqui. É o soltar, né? A boca. A boca tem que ficar vermelha. Vem vermelha. E soltar aquelas bolinhas. Ou isso é coisa de narguileiro. De puf, soltar as bolinhas de fumaça. Puta, eu tento, mas eu não consigo. Porque eu solto pro nariz também. Então eu acabo me rasgando com a fumaça. Sim. Mas de repente é um negócio pra você aprender aí, né? Um bagulho a mais. Já tentei, cara. Foda, né? Que os caras fazem, sabe? Quando você mama muito, a garganta não deixa. Porque você tem que prender e soltar, né? Ah, o problema é que eu não mama muito. É. A garganta fica mais aberta. Então, óh. O seu amigo aí que fuma narguilha aí e não consegue soltar as bolinhas, pode ser que ele esteja mamando muito aí. Mamando muito, né? Fica de olho no seu amigo aí que não sabe fazer alguma coisa. Certeza que é isso. Certeza que ele mama muito, né? Mas tem aqueles negócios também de apagar o cigarro nos outros ou isso aí já é demais? Não sei, não. Tem sim. Tem os cinzeiros, né? O mano. Tu apaga na língua. Tu dá pra ele comer. Mas isso é mais dominação, né? Mas eu sou dominadora, meu amor. Então, 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 sim. Mas quando você parte pra esse lado, é o partido da dominação já, né? Mas o fetiche não quer dizer que não seja uma dominação. Oi. Gostaria de melhorar o seu desempenho com suas parceiras? Se sim, conheço o Datado Máximo. 100% natural, prática e rápida.